Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou o Toninho Mãos de Tesoura Eu quero mostrar uma técnica para vocês aqui que eu gosto muito E eu tenho certeza que vocês vão gostar Eu sei que tem várias formas de limpar a navalha Só que eu criei uma forma mais fácil, mais rápida Para você limpar a navalha Eu vou colocar a gilete Aqui está a gilete Coloquei Eu uso Essa máscara Está vendo essa máscara? Dá uma olhada Eu coloco no dedinho Dou uma meia volta E coloco no dedo polegar Fica mais fácil para eu Limpar a navalha Olha só Aqui eu vou fazer o acabamento Do nosso modelo Baixo um pouquinho só a cabeça E se vocês Acham interessante Gostou Dessa técnica Compartilhe o vídeo Para ajudar mais pessoas Tá bom pessoal? Aqui está a navalha Eu faço esse acabamento E limpo Nessa Máscara Olha só Olha só que interessante É uma forma mais rápida Para você limpar Um pouquinho mais aqui Esse lado esquerdo Esse lado esquerdo Lado direito aqui Isso aí Se você gostou Compartilhe o vídeo Se inscreva lá no canal Lá tem bastante novidade Para vocês Tá bom pessoal? Um abraço a todos Até mais Até mais